E policiais civis de Paracatu participaram na última sexta-feira, dia 28 de abril, de uma operação na cidade vizinha de Vazante, quando foram cumpridos mandados de prisão temporária contra três homens. Eles são suspeitos de envolvimento em um assalto com violência a uma residência da cidade. O crime ocorreu no dia 13 de março deste ano. Após prisão temporária deferida pela juíza da comarca de Vazante, um dos autores confessou ter praticado o delito. Os presos têm 20, 23 e 38 anos de idade, mas suas identidades foram mantidas em sigilo.